Eu vou cantar com todo o coração E o Vasco desceu de divisão Isso vai estourar? Tem certeza? O que é isso? Filha da puta! O que foi? Estourou? É, tá quente com pia vaz... Pia gelada, né? Nossa, é! Meu Deus, velho! Mas acho que todo mundo sabe, né, mano? Mano, eu não saberia Eu também Eu não cozinho! Você é especial Você cozinha pra mim? Especial, né? Um cara especial, entendeu, mano? Um cara diferenciado, fora da cor, mano A lasanha não consegue nem chegar na pia Já acaba antes Parece o Denão, mano Quando vê a lasa Nossa senhora Nem sei a última vez que eu comi a lasanha Hoje eu comi um pedaço de pizza, velho Deu muito tempo que eu não comia Me permiti Que saudade, uma pizzinha Peguei a Catalina Catalina, Catalina! Catalina e Jesus Não sei se tu me trapa Acho que é só a gente não cuidar Deixa eu ganhar Mas eu acho que o Vasone Acho que o Vasas não ia, mano Pegar aí... Deixar a gente ganhar três vezes, né? O filho da puta Para de comer, inferno Desgraçado, velho! Porra, todos morreram de fome Filho da puta, velho! Olha aqui, Denão Tô comendo Reese's Ah, vai tomar no seu cu Vai, cara Nojento Chocolate americano Chocolate Pavoroso Pavoroso Obduso Seu Scroak Tá aqui, ó Tá no mato Ó, que carente O Socorro Pix é absurdo No começo do jogo, tá, mano? E aí, vai base aí Que isso, Pix? Nossa, mano! Caralho, achei que ia matar a Gordox Mano, eu gastei o flash e o heal Gordox me salva Porque chora as Pix Eu sou burro Me fodi Nossa, esse cara jogou muito agora, velho Ah, mano, olha esses caras Por que você foi lá? Morreu pelo menos Nossa, esse cara jogou muito, velho Smurf pra mim, na minha opinião Eu se esqueço de banir Pyke Eu não gosto de jogar contra Pyke É uma lane muito chata É, né? É muito... Pelão, né, mano? Geralmente quem joga de Pyke É maluco que sabe um pouquinho de mecânica Porque é um boneco que precisa ter mecânica pra jogar Que chato, que chato Dá denai do farm deles aí, cara Moe, 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 moe Volta um pouco, volta um pouco, volta um pouco Volta aí, não vamos brigar, não vamos brigar Não, 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 cara Tá maluco Mano, perdeu a luta, cara Que isso Tá vindo, tá vindo Jax Jax vindo, Jax vindo, Jax vindo Fodeu Caralho, esses caras mataram até o Jax Ai meu Deus do céu, cara Pyke é meu, é meu counter pessoal Sim, ele tinha a visão do Gang que foi pra lá, não sei porque Acho que ele deu o escudo pra ele Ele pegou e falou Agora, mano, eu sou o Kalel Eu vou participar acima dos caras Você é o filho de Kalas? Filho de Kalel? Errou feio, hein, mano Não Cara, cara O que que é isso, cara? Mano, brigou sem querer, porra Nossa, mano Dei, apertei A aqui pra andar e deu merda, velho Tô aqui mó concentrado, mano Vai parar de perder com a TAP Eu já perdi um monte Caralho, Zeca pra gordinho Você tem que dominar as Brush, cara Entendeu, mano? Se ele dominar as Brush, tá fudido, mano O que que eu dou pra... Toma Vai, tu mata, tu mata, tu mata Tu mata, tu mata Caeta, Caeta, Caeta Isso, meu menino Calma Agora ele já fugiu Não morre Morreu E nele, cara Nossa, carregou tudo, velho Carregou tudo, carregou tudo Carregou tudo Eu fiquei porque ele tava vindo, mano E eu não sabia que ele era tão ruim assim, velho Não sabia, velho Não fico mais, velho Nossa, nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Eu vou no mid, eu vou no mid Eu vou no mid Eu vou no mid aqui Mano, esse cara tava botando o bagulho no mid Vim ajudar, caralho Eu tô tentando ajudar o time, velho Inferno, cara Ninguém vai contestar Ninguém vai contestar Fiquei nele Quer dizer, não, não dá Não dá Não dá Sai daqui Sai daqui, maluco chato Carente, mano Vai chupar Opa Olha, mano Bando de carente, brother Ai, que inferno, mano Vamos jogar mais chupo Vamos jogar mais chupo não, mano Para, para, calma Respira, respira, respira Também não é assim, mano Também a gente dá todas as oportunidades pros caras, mano Pegar e ficar matando a gente também, velho A culpa é nossa O cara não foi amamentado, mano Não tem carinho, mano Então os caras precisam, mano De falar pro mundo Eu tô aqui De alguma maneira Entendeu, Cusas? Fica Trinks, man Caralho, que criança Uma criança Chato Acho que não tem paz, velho Voltei Mano, vocês são muito carente, mano Mano, eu entendo que vocês não vêem mulher Não tem afeto familiar, mano Porra, cara Queria ficar pai em joguinho, mano Não, esse é o jogo que o filho da FF Tu fica dando pau pra idiota, velho É, você nem falar muita coisa, não Só Como é que tira os Knicks aqui, mano Faça questão então de tirar os Knicks aqui agora, mano Por causa de exibir Como é que agora vai ficar feliz, anônimo Calma Calma, respira Só nem uma torre Olha a Irelia Underkaiser Ixi É, caralho Bad jogo isso daqui, velho Sabe o que você podia fazer, mano? Quitar A gente tem uma derrota mitigada O que você acha da ideia? Aí eu pego fila de merda, tô de boa Minha conta tem honra hoje Mano, olha esse cara aí Ghost e eu, galera Para, ô Esses daqui, mano, é ridículo, velho Que ridículo, mano Sua vida é uma bosta, rapaz Nossa senhora, brother Mano, o cara tá me caçando, velho O cara tava lá no bot De repente aparece, mano Vai, vai Dá FF ainda não Vou pro meu mid aqui Isso sim, mano Ai Que isso, mano? Da onde que eu perdi esse tanto de vida? Próximo ao meu chat Tomaram um pau aqui no bot Que os trouxa Tomaram um pau, mano? Eles foram humilhados, velho Não, os caras não conseguiram me pegar aqui Passaram mó vergonha aqui agora Quase morreram os dois, velho Trouxas, velho WordDog, você zoa, né, mano? Seu bando de prata cansado do caralho Eu não Vou ali passar um fax pra saber se eu já volto aí, mano Vou pro mid, mano Tenta ver se você joga, mano Se você joga, mano Como é que eu posso dizer? Top, o Django Cara, eu tô jogando bem, cara Não é culpa minha, não É difícil jogar com o gordo, viu, cara? Vocês falam aí Eu quero ver vocês jogarem Tomar no cu, velho Toda partida os caras da Ghost A gente toma Snipe a cada três partidas Tem um script a cada cinco partidas É uma merda isso aqui, velho Tem que aguentar esse gordo falando um monte de absurdo Ou então estamos lá Tchau 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 Tchau